Fala, people, que maravilha como estão todos, não é verdade, bicho? Que nem nas antigas, né, bicho? Eu sou Daniel Jackson, esse é o canal IBGE Fan Forum e hoje nós vamos falar de um tópico um pouco mais básico, digamos assim, mas é algo que nunca abordaram totalmente, né? Que é como que se iniciou a carreira musical do Michael Jackson. Todo mundo tem um parâmetro geral, né? Ah, começou no Jackson 5, ele era criança, cantando a World to Back, mas como foi antes disso? A gente lê em livros aqui e ali, mas aqui eu resolvi compilar exatamente como foi nos dias pré-fama, né? Quando o Michael era uma pessoa anônima, até o início do contrato deles com a gravadora Montal Records, aonde se iniciou a fama internacional do Jackson 5, certo? Então, a gente vai abordar só nesta parte da vida do Michael, só nesta etapa, e depois nós vamos fazer outros vídeos, assim, mais individuais, dividindo a trajetória do Michael Jackson, certo? E assim, se você tiver alguma curiosidade a respeito e tal, e quer explicar pra alguém e tudo, a gente já vai estar com o vídeo pronto pra você poder mostrar pra alguém, pra algum amigo que tá vindo dos fãs, e tal, muito show. Bom, para a gente falar nesta etapa, primeiramente, entender que a família Jackson sempre foi envolvida com música. Antes de ser realmente uma profissão, eles já respiravam música naquela casinha, lá na rua Jackson 2300, em Gary, Indiana. Na década de 50, o Joey Jackson, casado com a Katherine Jackson, tinha um grupo de R&B e Blues chamado The Falcons. Eles tocavam ali uns covers de músicas famosas da época, de rock e tudo mais. Porém, o Joey era um pouco frustrado por conta de nunca conseguir evoluir a carreira da banda, né? Eles nunca conseguiram um contrato com uma gravadora, por exemplo. E pra sustentar a família, o Joey, além desse bico aí com a banda The Falcons, ele trabalhava numa metalúrgica da região. E como eu já mencionei, os nove filhos do casal respiravam música, né? Arrastavam os móveis e dançavam pra caramba. Numa certa vez que o Joey foi trabalhar, um dos filhos dele, o Tito Jackson, resolveu pegar a guitarra vermelha que ele deixava guardada no armário, que era o xodó do pai, né? E de vez em quando, eles tocavam juntos pra se divertir, né? Com os irmãos. Até que aí, numa fatídica tarde, né? Uma das cordas da guitarra arrebentou e eles ficaram morrendo de medo porque o Joey, além de muito rígido, ele chegava ao ponto de ser agressivo e abusivo com os filhos, né? Então o Tito guardou lá e rezou e torceu pra que... Todos eles, né? Torceram pra que o pai não achasse isso aqui. Ilusão, né, bicho? Assim que o Joey chegou pra pegar sua guitarrinha lá pra passar o tempo, pra relaxar, ele achou a corda arrebentada, ficou maluco, né? Explodiu. E depois de um tempo, ele pediu, então, deixa eu ver o que vocês sabem fazer, né? Inclusive apoiado pela esposa, né? Pela Kate falou, não, você tem que ouvir os meninos, né? Foi aí que eles começaram a fazer harmonia, começaram a cantar e aí ele viu, e o Tito começou a tocar e aí ele viu que realmente os meninos tinham talento. O ano era 1964 e nascia, assim, um protótipo, né? Uma versão inicial do que viria ainda a ser o Jackson 5. Um ano depois, em 1965, o Michael se juntou à banda, ele não fazia a parte ainda, ele se juntou tocando conga, que é uma espécie de atabaque, né? O Marlon veio logo na sequência, se juntando ao grupo, tocando tamborim. E aí, eventualmente, quando o Michael começou a dividir vocais com o Jermaine, que era o líder vocal do grupo, né? Viram que o Michael também mandava muito bem vocalmente e ele passou a dividir os vocais principais das performances com o irmão Jermaine antes de, obviamente, como a gente sabe, se tornar o vocalista principal. Entre 1966 e 1967, o grupo passou a se apresentar ali em casas noturnas, shows de caloros, esses shows amadores, né? Na região de Chicago e na região de Gary mesmo, sempre colecionando vitórias uma atrás da outra. Agora, em julho de 1967, os meninos gravaram a primeira música deles, né? A que viria a ser o primeiro single no ano seguinte, que foi a canção Big Boy pelo selo Wonderful Records, que era um selo de Chicago. Porém, essa empreitada aí com a Wonderful Records, infelizmente, não foi adiante. Já em novembro do mesmo ano, o Joey assinou os meninos com uma gravadora que chama Steel Town Records, que era a regional de Gary mesmo, lá da cidade onde eles moravam. Por essa gravadora, sim, nós viemos a conhecer a ficção mais popular da faixa Big Boy. Música essa que viria a sair como single em janeiro de 1968, single sendo uma música de trabalho, né? A música carro-cheque do grupo. E, em uma parceria com a Atlantic Records, a Steel Town conseguiu distribuir esta música aí. Já pulando para março deste ano, 1968, Gordon Keith, que era o dono da Steel Town Records, conseguiu uma apresentação para a banda no Teatro Apollo, famoso Teatro Apollo, quando eles abriram para a lenda Eta James. Enquanto isso, o Joey já estava tentando contato ali com a renomada gravadora Montown Records, através de seu advogado Richard Arons. A Montown, para quem não sabe muito da época, já era renomada por conseguir fazer o que eles chamam de crossover, que foi fazer a música negra ser ouvida tanto pelo público negro, quanto pelo público branco, que já era um grande feito, já que antes, os negros cantavam para negros e brancos cantavam para brancos. Desta vez, a música era tão boa, os artistas eram tão talentosos, Diana Rossi e The Supremes, Marvin Gaye, Stevie Wonder, The Tentations, que não teve como negar, os brancos passaram a ouvir também a música negra. Então é claro que o Joey queria colocar eles nesse selo que era tão importante para a comunidade negra, e com tantos artistas talentosos deste calibre, pela moda. Já pulando para julho, do mesmo ano, 68, o Jackson 5 chegou a abrir uma performance da banda Bob Taylor e The Vancouver, do Teatro Wiggle, em Chicago. Esta banda, do Bob Taylor, era contratada pela Montau Records, então o Bob Taylor conseguiu uma audição para os meninos lá em Detroit. Só que não pessoalmente, eles iam gravar uma fita lá em Detroit, e aí sim essa fita seria enviada para o Barry Gord, todo poderoso dono da Montau Records, para avaliação. E esta gravação data de 23 de julho de 1968. E aí E aí Assim, quando o Barry Gord assistiu e aprovou, depois de relutar um pouco, em 26 de julho de 1968, ele finalmente assinou Joey e os meninos com a gravadora Montau Records. Sucesso. Porém, eles não podiam lançar nada e nem gravar nada, por conta de que o contrato com a Steel Town Records, a gravadora pequenininha lá de Gary Indiana, ainda estava ativa. Então eles estavam ali tentando resolver essa questão juridicamente. E agora estamos chegando já no fim da história até o momento em que o Jackson 5 explodiu, porque foi no dia 11 de março de 1969, que aí sim o Jackson 5 assinou um novo contrato com a Montau de sete anos. Só que ainda assim, o Barry Gord não estava muito satisfeito com a maneira que os meninos gravavam e tal. Obviamente eles precisavam de treinamento, eles não conheciam um show business a fundo. Então o Barry Gord resolveu levar eles para Hollywood finalmente, contratou uma moça chamada Suzanne De Pass para direcionar, para orientar os meninos artisticamente falando. E para o público anunciaram que o Michael tinha oito anos, embora ele estivesse perto de fazer onze. E junto a isso anunciaram que a consolidadíssima da indústria da Diana Ross havia descoberto o grupo exatamente para trazer ali uma certa moral para os meninos e que o público... Opa! Se a Diana Ross descobrir esses moleques, eles são bons. Foi com essa intenção que eles fizeram isso. E assim, uma das primeiras performances profissionais do Jackson 5 foi com a canção It's Your Thing da banda Ily Brothers no programa Miss Black America Pagiot, que era ali como se fosse uma Miss Universo para apenas modelos negras. Chegou o mês de setembro, o Gord escalou a si próprio e mais três músicos para formar assim o quarteto The Corporation, que seria composto dos principais responsáveis a compor músicas exclusivamente para o Jackson 5. Ele não estava de brincadeira mesmo, ele pegou ali uma equipe para compor só para os meninos. Não à toa deu tão certo. Inclusive, o Barry Gord soltou ali para eles a braba, né, bicho? Ele disse o seguinte, eu vou fazer vocês terem quatro singles emplacando em número um nas paradas, né? Nesse momento, os meninos, um dia ou até falaram, nossa, meio doideira isso daí, ninguém conseguiu isso, mas tudo bem, né? Quem sabe dá certo. E não é que deu certo, bicho. O Barry Gord sabia o que estava fazendo, os quatro primeiros singles do Jackson 5 todos encabeçaram ali a primeiríssima posição. Mas voltando, né? Em outubro, o primeiro single pela Montown, A Want You Back, foi lançado. E assim, o grupo divulgou primeiramente a música de trabalho no programa The Hollywood Palace com a Diana Ross. Exatamente também para passar a ideia de que ela havia descoberto eles, né? E aí sim, em dezembro, o primeiríssimo disco do Jackson 5, Diana Ross Presente para o Jackson 5, era lançado. E como nós sabemos, o resto é história. A partir daí, o Michael Jackson, que a gente conheceu anos depois, né, super profissional, super revolucionário, era desenvolvido e absorvendo tudo o que acontecia por volta dele, em estúdio, em performance, aprendeu tudo. E aí sim, veio o Super Astro, né? O Megastar revolucionário que a gente gosta, que a gente conhece. Mas, esta era de Jackson 5 é primordial para a gente conhecer como o Michael se tornou o Michael Jackson que a gente conhece, né? Porque ele sempre foi o Michael Jackson. Então, a gente tem que sempre focar nisso, né? Não deixar para trás os primórdios do Michael, né? Porque foi ali que ele aprendeu, que ele se desenvolveu, que virou produtor, que aprendeu a fazer arranjos, que aprendeu a compor, né? Tudo isso que a gente já nem valoriza tanto futuramente, porque já está tão consolidado, a gente tem que valorizar o primórdio disso, né? Para saber como que isso aconteceu. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Tem link na descrição aí do livro All The Songs e do livro Remember The Time, traduções exclusivas da MJ Fan Fórum se você quiser adquirir. Assim você ajuda também a MJ Fan Fórum a ficar no ar, a manter esses projetos acontecendo, certo? Eu sou o Daniel Jackson, espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.